Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Mas não é bastidores da AG 4x4, não! É BDA de bastidores do asfalto! É isso aí! Moçada, depois de 19 anos nesta quadra, né? 8 anos lá na frente, mais 11 aqui. 2002, 30 de janeiro de 2002. Eu vim para assinar o botão da oficina e me instalei lá na esquina, certo? E dia 1º de janeiro de 2010, a gente estava nessa sede própria nova. Aqui 11 anos, mais lá 8, 19 anos nesta quadra. Aqui, nessa esquina e na outra esquina lá atrás, certo? Muito bem! Depois desse tempo, moçada, de quase duas décadas de espera, olha o que nós temos aqui. Olha aqui, moçada! Olha que beleza! Vai começar o asfalto, eu não acredito! Gente, eu não acredito! Olha, valeu a pena, moçada! É tudo no tempo de Deus, tá? Não é no meu tempo, nada! A gente aguentou a poeira na seca, aguentamos a lama na época das chuvas, e agora, depois dessas duas décadas de espera, quase duas décadas de espera, vai sair o asfalto. Já pensou? Se alguém falasse assim, ó, você vai esperar 20 anos para o asfalto, você fala que é muito tempo, né? Mas depois que passa, moçada, você vê que tempo, tempo relativo, não sei. Enfim, queria mandar um abraço especial aqui para o prefeito Sinop, Roberto Dorder, e para o vice-prefeito Bruno Martini, ambos clientes da oficina, ambos, antes de se tornarem prefeitos e vice-prefeitas, respectivamente, já faziam serviço comigo aqui, tem fazenda, tem tudo, inclusive abriram mão dos próprios salários, porque eles querem o melhor de Sinop, e eles vieram aqui na campanha e me prometeram asfalto. Vocês lembram que o Roberto Dorder veio aqui e me prometeu asfalto? É claro! Olha o vídeo que ele veio aqui, o vídeo da visita dele, naquela visita ele falou, vou fazer o asfalto, assiste o vídeo aí! E é bom mesmo o café? O melhor da cidade, quando eu estiver lá no gabinete, mesmo com a pessoa quente, quando eu tomo café bom, antes que eu vou é aqui, eu venho aqui e dou uns conselhos, eu dou uns conselhos! Nesse vídeo, esse senhor de chapéu que é o Roberto Dorder falou, eu vou fazer o asfalto, está aqui gente, estamos em maio de 2021, cinco meses após, acabou a chuva, começou o asfalto, então gente, muito obrigado, e claro, o Bruno Martini também falou, se eu ganhar, eu faço asfalto, ganharam e estão fazendo asfalto, moçada, falaram e cumpriram, beleza? Então galera, olha aí, bastidores do asfalto, a nossa oficina abençoada, graças a Deus, como disse um amigo minha uma vez, o solo sagrado dessa empresa, palavras, palavras, olha lá, desde 2002 eu estou aqui, nessa casa aqui, eu estou nessa esquina hoje, certo? Estamos aqui hoje, graças a Deus, muito tempo, nossa sede é aqui, a outra sede, era lá na esquina, lá, na outra esquina, então a gente está na quadra de trás, aqui agora, na lateral da BR, mas isso nunca foi problema, para os clientes, tem para nós, mesmo que esse acesso precário, moçada na chuva, teve dia, tem uma represa aqui, tem uma represa aqui, vamos lá, o sinop é assim, trator para lá, trator para cá, e vamos embora, outra, então lá, onde virou aquela caminhonete, lá, aquela Maróquia, também, ou uma represa lá, entendeu? Uma porção de água bem grande, e aí o pessoal levantou, ajeitou, e aí seguramos esse tempo todo aí, então moçada, agora, está começando a obra, certo? Eu comecei com os responsáveis aqui, com os engenheiros, e eu vou tentar explicar para vocês, como se faz asfalto, combinado? A primeira atitude aqui, moçada, é criar a rede de água pluvial, tá? Pluvial, que é água de chuva, com o P no começo, viu? Água pluvial, ou seja, vai ser cavado, vai ser, esse cavado, uma valeta aqui, mas vem nessa rede, no meio da rua aqui, aí vão ser adicionados, essas manilhas, certo? E aí faz a rede de águas pluviais da chuva, a rua já está devidamente interditada, depois que faz essa valeta, aí vão tirar a quantidade necessária de solo, já vieram tirar a amostra do solo, alguns meses atrás já, há um ano atrás já, tiraram a amostra do solo aqui, para fazer, não sei quanto tempo atrás, alguns meses atrás, tiraram a amostra do solo, para ver qual a quantidade necessária, de cascalho, para fazer a base, né? Porque vamos dizer assim, o asfalto, o asfalto, bem dizer, ele é a parte de baixo, moçada, o asfalto é tipo uma capa protetora em cima, o que manda muito no asfalto, é a base embaixo, por isso que a base tem que ser muito bem feita, com cascalho, não essa terra aqui, o que vocês vão ver que vai tirar, geralmente tira 40, 50 centímetros, de fora a fora na rua, e preenche tudo de cascalho, aí faz toda aquela terraplanagem, faz toda aquela compactação, com rolo compressor, com chuva, com trator, com grade, com água, com caminhão-pipa, aí nivela tudo, aí vem com a camada do asfalto, beleza? Então moçada, começou lá, não sei se vocês estão vendo, o braço da escavadeira, mas vendo aqui assim, está atrás da árvore, que lá tem uma rede de águas, pluviais, lá naquela, lá no meio daquela avenida, vai fazer essa ligação, de lá aqui, então vai vir aqui, aqui vai ter a famosa boca de lobo, bem aqui assim, aí depois, aqui eu não sei se vai ter a rede pluvial, que acho que aqui não vai precisar, porque essa água toda, vem para cá, certo? Aí vai ter uma água pluvial daqui lá, então moçada, depois de 19 anos, teremos o asfalto aqui, na rua da nossa empresa, combinado? Então vamos agora fazer o seguinte, vamos esperar essa valesa, chegar aqui e mostrar a valesa para vocês, então este moçada, já digo de antemão, este será um vídeo de domingo, porque é um vídeo especial, bastidores do asfalto, e assim que estiver pronto, a gente mostra para vocês, como foi feito esse procedimento, estamos no dia, estamos em maio de 2021, inclusive para registrar na história, da nossa empresa, em vídeo, o momento que foi feito o asfalto da nossa rua, beleza moçada? E aí claro né moçada, depois que o asfalto estiver pronto, aí eu vou fazer a minha parte, se Deus quiser, eu já vou fazer, uma calçada aqui, ajeitar ali, entendeu? E como eu falei para vocês em outro vídeo, não sei se esse vídeo já foi ao ar, lá naquela, ó bem aqui assim né, tem esse pistão, a nova marca nossa nova, e lá no canto, ficou faltando alguma coisa, eu vou desenhar uma figura, do 4x4 lá hoje, então junto com o asfalto, vai ter uma nova, um novo emblema, lá naquele canto, talvez no próximo tomada de vídeo, vai ter ela lá pintada já, beleza? Então vamos lá moçada, glória a Deus por isso, e vamos agarrar na orelha, aí pessoal, aqui no fundo da, da oficina, chegou a máquina, olha ela aí, fazendo a escavação, olha aí ó, a entrada, ficou fechada, bloqueada, mas isso aí, é todo caos, que precede a ordem né, toda a ordem, é precedida pelo caos, toda vez que você vai organizar, alguma coisa, o caos, vem em primeiro lugar, olha aí, abriu a valeta né, e lá, lá, lá na frente, tem um ponto de, de drenagem, então, fez essa conexão, lá da frente até aqui, certo? Aqui a valeta, chegou aqui o, o manilhamento, está aqui né, eles vão sendo montados, aqui dentro, nosso portão do fundo, está ali, a entrada de serviços, a entrada de serviços, entrada de funcionários, vamos dizer assim, a entrada de serviços, aqui na frente ó, a frente da oficina, está aqui ó, a parede lateral, da oficina, as árvores que eu plantei ó, essas árvores aí, o pezinho de limão, nasceu ali sozinho, fazendo a drenagem, depois, essa aqui é a drenagem, aqui ó, a lista branca aqui, quando, vai vir até aqui né, aí vai ter um T, mais ou menos até naquela, trazida da caminhonete ali, vai ter uma boca de lobo aqui ó, vai ter uma boca de lobo aqui, então é isso aí moçada, depois de 11 anos, nesse ponto, e mais 8 lá na frente, 19 anos aqui, com a Águia Automecânica, nessa quadra, o, chegou, o asfalto, bom demais né galera, glória a Deus por isso, então vamos lá, fazendo o asfalto, deixa eu fazer uma correção aqui, no começo do vídeo, eu falei que o nome do vice-prefeito, é Bruno Martini, não, é Dalton Martini, eu quero mandar aquele abraço, seu Dalton Martini, ele pessoalmente passou aqui, para, dar o retorno da obra, que ele, na campanha ele falou, se eu ganhar, eu vou fazer o asfalto para você aqui, que ele me conhece, já como eu falei, eu atendi as caminhonetes deles antes, e eles já sabem da nossa história, da nossa luta aí na cidade, e graças a Deus ganhou, e, está, está cumprindo com a promessa dele aí, beleza moçada, seu Dalton Martini, seu Roberto Dorner, obrigado mesmo, e, aquele abraço aqui do Netão da Águia, combinado? Aí moçada, então moçada, vamos lá, acho que nos próximos 30 dias, estaremos aí, com o asfalto, certo, estaremos aí com o asfalto, pronto, olha aí moçada, a rua da Águia hoje aí, olha o movimento, carreta chegando, com o implemento agrícola, ali a construção da Star, aqui do Sinop é ali, aqui entra as máquinas, e lá na frente, vai lá na frente, e claro, olha aí o asfalto, olha, chegou aqui a tubulação, da Água da Chuva, chegou aqui na esquina, já estão fazendo aqui, o pessoal trabalhando ali, a rua está interditada, lá já está avisando, tem obras lá na frente, tem um cone lá na frente, de obras, então é isso aí moçada, olha aí o, daqui a pouco vai furar aqui, quando furar aqui, a gente vai filmar também, para vocês, beleza, o asfalto moçada, chegou, começou o asfalto, glória a Deus, está aqui do lado, aqui da oficina, a tubulação chegou aqui agora, está vendo, como eu falei, ela está vindo de lá, vem até aqui, e aqui está uma encruzilhada, a rua está ali, aí vai pegar toda a água da rua, e levar lá para lá, aquela ali a boca de, o tubo de escoamento, beleza, então é isso aí moçada, fazendo asfalto, como fazer asfalto, pelo menos aqui em Sinop, aqui na Águia Automecânica, combinado, então é isso aí, aqui as manilhas, aqui o manilhamento, aqui, aí pessoal, deixa esse morro de terra em volta, obviamente, para ninguém que é aqui dentro, é impossível, ninguém que é aqui dentro, tem terra em volta e tudo, e fica tudo sinalizado, enfim, e claro, vou continuar nessa rua, até lá, vai para lá, depois vai até ali, até ali, enfim, beleza, então o asfalto começa pela, drenagem, sem água da chuva, e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aqui está as máquinas na frente da oficina. Olha a patroa está rapando o piso, rapando o chão. Ela vai... Esse mecanismo aqui na traseira dela. O nome desse mecanismo é escarificador. Esse mecanismo aqui. Abaixa no chão. Finca no chão isso aqui. Essa ponta finca no chão. O cumpade que é bom nisso, hein? O cumpade pai das gemas que é bom nisso. Finca no chão essas pontas e vai meio que gradeando, sabe? Vai meio que gradeando. E aí o patroa vai puxando. E aí o patroa vai puxando. Tem que ficar esperto, né? Essas máquinas aqui, ninguém está me vendo aqui. Olha lá. Ele mete aquele escarificador no chão e pega a lâmina e rapa. Olha lá. Aí eles vão tirando essa camada superficial aqui até... Olha lá. Até chegar na medida que é preciso para... Olha a patroa 4x4. Não, 6x4, né? Olha que beleza. É top, né, amassado? Olha aí. É que é isso, hein? Patrolona 6x4. Seis rodas e quatro das rodas são motrizes. Vamos ver se ele vai escarificar alguma coisa agora. Eu acredito que não, ó. Aí esse material de cima é removido, certo? Esse material de cima que eles estão tirando aqui, ó. Digamos, é só tipo uma argila. Não tem estrutura. Aí é removido ele. Tira aí uns 50 centímetros. E coloca cascalho. Olha a patroa em ação. Olha aí. Olha. Agora você imagina o peso que está ali naquela lâmina empurrando para frente. Olha a profundidade que já está ali naquela rua ali, naquele trecho da rua, ó. Olha o meu basculante. O compadre, pai das gemas, que manja, hein, moçada? É que ele manja isso aqui, hein? Ó, moçada, esse nome é assim. Terra planagem aqui, patroa ali, máquinas agrícolas a colar, franchona carregando e o pau vai cantando. Que beleza, hein, moçada? Então, aí essa máquina aqui, ó. Essa outra escavadeira ali. Vai tirando todo o material aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver daqui. Olha como é que ele queimeu lá na frente, aquele baú está baixo. Olha lá aquele queimeu o baú lá na frente, ó. Olha como é que ele está bem mais baixo que aqui. Estão vendo? Aí tem que tirar todo esse material, toda essa capa e cobrir com cascalho. É assim que faz o asfalto. Bom, pelo menos aqui em Sinop, né? Olha lá. A escavadeira vai tirando naquela capa superior ali, ó. E vai preencher tudo com, 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 preencher tudo com, com cascalho. Olha a patroa aí. A patroa está em ação, né? 100%. Tem uma Hilux vermelha ali, incrivelmente vermelha, para não perder o costume de ter uma Hilux envolvida no assunto. Né, Dimas? Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Rondinha, acabou de trocar os amortecedores. Vou alinhar agora. Como é que sai? Não sai nem para frente, nem para trás aqui agora. Está fechado ali. Está fechado aqui. Então tem que dar um jeito de arrumar uma vaga para a gente, para a gente ter acesso à oficina, moçada. Mas não tem problema, não. Não tem problema, deixa assim mesmo. Afinal de contas, isso aqui é para um bem maior, muito maior, né? Que é o asfalto na Águia Automecânica. E aí E aí E aí Música Aí ó, vocês viram agora? A pá carregadeira baixa aquele escarificador aí, ó A pá carregadeira não, a patroa baixa o escarificador, meu amigo E sai arrancando tudo Dá uma olhada Tá afrouxando tudo em cima, ó lá o tensão pra baixo ali, ó Tá afrouxando tudo, nada fica no lugar aí, afrouxa tudo, meu amigo Ó, enganchou lá, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó ó a patroa vai fofando rapando aqui vai juntando lá lá a escavadeira vai botando nas casas nas basculantes os caminhões caçambas vão removendo, vão removendo, olha os entulhos que joguei aqui que eu tinha uns buracão aqui, tá vendo que aqui uns entulhos, os cascalhos que foi jogado ao longo dos anos aqui, em cima tem cascalho, mas embaixo é a terra, aquela terra amarela, aquela terra amarela não aguenta as faltas em cima, olha aí os caminhões basculantes, e aí você remove cascalho embaixo, cascalho sim, 50 asfalto em cima ó, lá vem a basculante a basculante, a patroa ela manda a unha no chão né, e vem Raquel, olha como é que vem, ali tá na primeiro corte ainda ali ó, ela abriu esse lado aqui né, abriu esse talhão aqui, agora ela tá na primeira passada, na primeira unhada, olha lá os pneus quatro pneus patinando, olha, é muita força né, com a máquina dessa faz hein, aô motorzão caterpila olha, olha aí, mal que talhão olha aí, mais que talhão Se inscreva no canal. 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 Então eu não sei se vai tirar mais um tanto aqui agora. Tá ajeitando ali, ó. Até ficar pronto o asfalto. Porque aqui, ó. Tá até ruim de subir carro aqui, ó. Corolla, carro baixo não entra. Com certeza não entra aqui. Ó a altura. Ó a altura. Embaixo do meu joelho aqui, ó. Tem que estar pra ver no vídeo. Então mudava pra entrar carro aqui. Então tirou todo esse material aí e depois complementa com... Complementa com cascalho. O verdadeiro talento do moçada aí. Por enquanto é isso aí que nós... Não tem que se virar, né moçada? Como eu já falei, toda a ordem é precedida pelo carro. Mas vai ficar bom. Mas vai ficar bom. Tá ficando show. Chique show. Aí, pessoal. Aqui na rua. Na lateral da oficina, ó. O barracão tá aí, né? À frente daquela rua lá. Aqui o barracão da oficina. Essa rua aqui, ó. Também tá asfaltando. Graças a Deus. Só tá tudo. Olha aí. Aqui abaixou bastante. Olha a altura que ficou aqui. Ah, tanto que abaixou aqui. Olha o tanto que abaixou. Impressionante, né? Olha aí. Aqui abaixou quase a minha cintura, ó. Aqui, ó. Bem acima do joelho, ó. A cintura não, mas acima do joelho, ó. Aqui abaixou bastante. Pra receber material mais firme aqui. Cascalho, né? Eles tiram essa terra amarela, que é frouxa. Fraca pra receber compactação e coloca cascalho, beleza? Em cima tem uma camada dona de cascalho, tá vendo, ó? Ó, aqui tem uma camada de barro ali embaixo, ó. Em cima de cascalho. Por quê? Porque ali foi os cascalhos jogados esses anos todos, né? Pra subir a rua, enfim. Na época da chuva, que faz os buracos, vai cascalhando. Agora a gente tira tudo. Algum desses cascalhos eles jogaram lá. Já reaproveita, né? Cascalho é cascalho. Posso só aplicar nessa altura aqui depois, ó. Na altura da boca de lobo, ó. No nível da boca de lobo. Beleza? Então é isso aí, ó. Aqui tá a frente da oficina. Deixa eu mostrar pra vocês. A frente. E aqui. A rua. A esquina da oficina. Olha só que beleza. E a garbózinha tá lá no fim, ó. Beleza? Aqui, ó. Quando terminar, hein, moçada? A rua vai ficar larga, né? Olha a rua. Vai ficar largona. Show. Aí depois, claro. Fazer aquela belíssima calçada aqui. Vou dar uma mão de tinta nesse barrado aí. Pra... 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 Pra combinar, né? Porque, querendo ou não, por mais que tinha pedra, tinha tudo, eu vou dar uma sujadinha ali no barrado. Vou dar uma mão de tinta nesse barradão aí. Vai ficar show de bola. Combinado? Registro histórico aqui do meu bairro. Aqui, ó. Do bairro da oficina. Registro histórico. Do asfalto. É isso aí. ... Registro histórico. Registro histórico. Aí... Registro histórico. Segura. wel... Esfécie. e mais uma etapa do asfalto concluída o famoso meio fio ou guia da calçada ou guia do asfalto olha aí esse lado tá foi feito ali é uma máquina que vai jogando o concreto dentro tá vendo ó e vão fazendo o meio fio e aí já tá pronto até aqui começou lá tá pronto até aqui daqui a frente da nossa oficina tá pronto aqui é terra planagem mas olha aqui olha como é que fica legal tá bom não sei se vai dar para ver essa hora do dia por causa do e do sol aqui deixa eu ficar para cá aqui ó na tela do celular complica dá uma olhada olha a largura dessa rua olha a largura da rua tá vendo e e ali show show de bola beleza então agora o meio fio após o meio fio aí eles terminam a terraplanagem aqui e para ver o asfalto o maquinário tá todo aí ó pessoal metendo pessoal tá agarrado na orelha do asfalto na rua da águia moçada olha que beleza e é o show de bola né e aqui no asfalto da águia mecânica começou a última parte a última camada de cascalho de material que vai ser compactado aqui no chão tá vendo cascalho aí vamos cascalho a gente a diferença qualquer você lembra que era uma terra né cascalho tem essas pedras no meio tá vendo essas cangas no meio e aí aquelas aqueles rolos compactador eles vão passando vibrando em cima quebrando tudo e fica com aquela aquela base sólida embaixo você tá vendo aqui ó olha que beleza olha que largura que vai ficar essa rua mas ela tá tá lindo né moçada olha só só menos dois meses fios aí aqui também ó e olha só o meio fio aqui meio fio ali show de bola né moçada então tô imaginando aqui agora tô só imaginando aqui gente asfaltão lindo aqui ó charmoso bonitão a calçada aqui ó fazer uma calçada daqui até lá assim um calçadão largo e aí vai ficar top aí moçada depois de 19 anos você vai dar olha as faltas aí então aqui já tá na reta final do da base né esquece essa aqui é a última base já e aí aqui vai vão acertar o o vocês conseguem ver que já começou a ficar meio abaulada assim ó vocês estão conseguindo ver aqui ó já começou fazer aquela inclinação então vão acertar isso aqui e joga a camada de asfalto por cima aí tá pronto acredito que daqui agora mais dez dias fica show de bola aqui o asfalto da águia auto mecânica olha que top vai ficar ficar show né moçada aproveitando dando uma limpada aí dentro da oficina jogando a bobeira fora e para correr para ficar como é que eu falo para corresponder com o asfalto a frente nova vão dar arrumada geral se dá uma floreira moçada não sei se vocês lembram aqui tinha uma uma calçadinha aqui lembra chegar perto aqui para você mostrar tinha uma calçadinha aqui beirando o muro beirando o muro beirando a parede lembra aqui ó aí eu quebrei ela aqui quebrei mandei fazer aqui eu vou jogar terra aí vou plantar um algumas flores aqui será pingo de ouro manda rádio patroa fazer um jardim aqui ó aí daqui para cá uma calçada então é isso moçada asfalto na rua da águia show de bola hein e vocês acompanharam né esse o com asfalto sem as estamos indo para três anos de canal você vai comprar esses três anos na luta com a lama com a poeira tá acompanhando fazendo asfalto daqui a pouco vocês vão ver o asfalto como é que vai ficar com a oficina depois com asfalto novo vão ver a limpeza que vai ser essa oficina depois do asfalto vocês vão ver modéstia parte vai ficar top já é graças a deus né temos que reconhecer aquilo que nós somos né moçada nem é você se fazer menor do que você é na humildade não é humildade humildade é você ter o pé no chão e saber que você não é melhor que ninguém isso é humildade e mas você tem que reconhecer aquilo que você é você tem que ter consciência dos seus atos tem que ter consciência de si mesmo e aí nós sabemos a oficina organizada e vamos dar um upgrade nessa organização beleza daqui a pouco a gente mostra daqui a pouco não né em breve vocês vão ver jogando tapetão preto aí top gun né e já tá na reta final da compactação do da sub base né da base a base em baixo aí vocês estão vendo aquele rolo compactador passando ali ó você é conseguir acertar um nível no visual que tá um bom nível aquele lado de lá que o asfalto antigo já tinha lá meio fio tá pronto ó eu pedi a gentileza para eles ó para rebaixar o meio fio tendo aquele daquele cone ali tá vendo até lá na garbosa o meu fio tá rebaixado aí a gente já tá já deu uma limpada aqui o dentinho tá dando um talento na frente aqui enquanto isso que eu vou ver o que agora vamos depois tirar tudo isso aqui vamos baixar um tanto assim né baixar uns 5 centímetros abaixo do nível do meio fio para fazer a calçada então tem muito material para tirar na frente ainda hein muito material mesmo e vai ser um material bom daí ó aqui tem muita pedra que eu joguei tem muita pedra que eu joguei é aí nesses anos todos aqui 11 anos nessa 11 anos aqui mais 8 anos lá naquela esquina vermelha lá 19 anos aqui nessa quadra tô 19 anos nessa quadra moçada comendo poeira e bebendo lama e graças a deus chegou chegou o asfalto então ó como falei para vocês vai ficar muito boa essa nossa falta olha a largura dessas ruas nossa sensacional tô muito feliz tô muito feliz tô muito feliz mesmo é um milionário e atestando a caminhonete bom então é isso moçada galera chegando aí foram buscar peça estamos na correria santa e vamos lá então vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí vamos fazer essa cobertura na rua inteira. Olha, agora o Fordão está vindo de frente aqui. Olha lá, ele vem burrifando o piche em cima do aterro. E rápido, né? Esse piche vem grudando tudo aqui, ó. Vem pingando tudo. Eu avisei para os clientes. O cliente ligou e falou, olha, se você vir aqui agora, não dá para mexer agora aqui. Vai ter que esperar jogar o piche no asfalto. Olha aí. Olha só, olha só esse piche preto aqui, você vai dar impressão como é que vai ficar a rua da águia top do ar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aí, olha. Aí, olha. E naqueles cantos ali, ó. Pega a caneta, como eles chamam, e dá aquela passada corrigindo ali nos cantinhos, ó. Onde o caminhão não pega, tá vendo? Fazendo ali nos detalhes, nos mínimos detalhes. Olha que beleza. Esse cheiro de asfalto lembra a infância. Quando cheguei no Mato Grosso, eu morei numa coab e estava asfaltando. E esse cheiro de asfalto aqui me lembra a infância. Que a gente ficava olhando, fazendo asfalto, e se melava nesse piche aqui que corria em cima. E teve gente que caiu em cima desse piche aí, ó. Olha só. E eu lembro que o menino grudou em cima e caiu, deitou e rolou. Ficou todo manchado. Aí, eu lembro que a receita era tirar com óleo de soja. Tirava com óleo de soja o piche. É isso aí, ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Show de bola, né? Show de bola. Então, esse aqui é só a primeira capa. Só uma primeira capa. Depois que vem o asfalto verdadeirão. Beleza? Vou parar. Sevei, mais eu vou tá. Vou dar um close Mais uma camada Da cola Que eles chamam A primeira foi aquela que vocês viram ali A segunda agora É essa cola aí Foi um primeiro piste Mais um LP32 Mais uma cola O caminhão vai passando até lá no final Olha lá, aí vem um cara pilotando E vai rápido E aqui Eles jogam Esse material aqui Essa primeira Essa primeira Mistura de pedra Com uma espécie de betume Mais fino, tá vendo? Com piche Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo Eu tô vendo o piche daqui A gente consegue ver o piche envolvido Olha aqui, ó Você tá vendo? Tá brilhoso aqui, ó Tem o piche É o nome desse material aqui, ó Chama-se salgais Falou, não, aqui a gente salgou a rua Eles salgaram aqui, ó A rua tá salgada Entendeu? Interessante essa gíria, né? Salgaram a rua Então a rua tá salgada Nesse exato momento aqui, ó Beleza? E ó, o caminhão vai vir aqui agora Pra mais uma Aplicação, ó Tá lá O Ford O motor Detroit Parece pelo barulho, hein? Barulhão parece o motor Detroit Ó Esse motor T-T-T-T-T-T-T-T-T Ou o motor BMW mesmo, né? Motor original dele Ó lá Dá uma rezinha ali Um pouco mais acima Liga pro ventilador E vai, ó Ó E o aplicador tá bom na mira, né? Ele deu a largada certinho, ó As duas largadas Foi certinho Olha que beleza Então, moça Veio isso aí, ó Asfalto na rua da Águia Nesse exato momento Não podemos sair Os dois acessos da oficina Tanto esse aqui Da lateral aqui Esse da lateral aqui Quanto O principal aqui Estão interditados, né? Aqui não pode passar nada Nem pensamento Não pode passar aqui agora Beleza? Então é isso aí Como fazer asfalto Você achou que era fácil, né? Você que achou Achou que fazer asfalto Fazer asfalto era fácil, né? Era só jogar Chegar aqui Passar uma patrola E jogar a terra em cima, né? Não Olha a largura Será que essa calçada? Já estou fazendo Sabendo as calçadas, moçada Logo, logo Nova Nova fachada da Águia Estão vendo aí? Por que que chama de processo de salga? Ou melhor Estamos salgando a pista Tá vendo, ó Quando você vai fazendo um churrasco Você não pega o sal grosso assim Joga por cima Então Olha o que eles estão fazendo Estão salgando, ó Jogando por cima Vocês estão vendo Obviamente no vídeo Espero que esteja Deve pra ver A fumaça Certo? Essa fumaça aí É porque o troço está Literalmente pegando fogo Dá uma olhada aí Literalmente Quente Muito quente ainda Não é pouco quente não É muito quente Olha só Esse cheirinho de asfalto Me lembra em minha infância Vamos aqui Olha aí Mas tá ficando bonito, né moçada? Só esse primeiro preparo aí Só salgado aqui Só de salgar Já ficou legal, ó Só de salgar Já ficou legal Olha que beleza Show de bola, né moçada? Então é isso aí moçada É assim que faz asfalto Claro Tem outros procedimentos Olha quem tá ali A garbosa Olha aí Os caminhões se movimentando Que beleza, né? Estão salgando Olha aí Deixa eu dar um close aqui perto Vocês Olha aí Tá vendo? Uma pedra Um pedrisco, né? Uma pedra Deve ter sido misturada Na betoneira Eu imagino E um betume Que é a primeira camada Do asfalto Ainda vem a segunda ainda Ainda vem o O asfalto Propriamente dito Né? O piche preto O betume A capa Moçada Mas top demais, né? Top demais Moçada E como eu falei lá No começo do vídeo Eu quero agradecer aqui Ao vice-prefeito Dalton Martini E ao prefeito Roberto Dorni Ambos Vieram em campanha Aqui e me prometeram Asfalto Se ganhassem a eleição Ganharam E estão fazendo No primeiro ano De mandato Já estão cumprindo A promessa aqui Beleza? Muito bem Então tá aqui Ó O asfalto saindo Rague Automecânica Aqui no canto Beleza, né moçada? Lindo Um sonho Moçada Dezenove anos De espera Moçada Vou até tirar uma foto Dessa cena aqui Essa caçamba E essa Pra carregadeira Oscar Goestil O grande dia Chegou Asfalto Na rua Da águia Olha aqui A oficina Tá aqui E tá aqui Ó O asfalto Sendo feito Moçada Aqui já tá pronto Ó Mas não tem jeito A gente vai andando E já vai Vai andando E vai Marcando, né? Os rastros Aqui dos carros Esse caminhão Aqui tá cheio Do betume Do asfalto Ó Consegue ver o nível Aqui a diferença? Ó O nível Aqui, ó O desnível, né? Aí o caminhão Caçamba ali Joga dentro Da bocona Da máquina ali E ela vai Espalhando E chocando No chão Acho que nesse exato momento Vai vir mais Mais material Olha lá Tem mais material Tem mais material Tem mais material Com a moto Asfalto quente Olha lá Pela fumacinha Ali você imagina A temperatura Que tá E claro, né? O rolo Compactador Tá lá atrás Essa máquina Vai espalhando Depois vem o rolo Compactando Olha o caminhão Fazendo a descarga Também é um trabalho Duro, hein? Olha lá Merece uma foto Essa Tá vendo? Merece? Olha aí O asfalto Vai cair nele Como é que tá quente Deixa eu passar aqui Olha o asfalto A quentura Entra aqui Passa pelo meio E vem pra cá Olha E vem a asfalto E vem a se Então vai se E vem a se E vem a se E vem a se Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse é de sete pneus. Compactando material e depois passa aquele outro ali, aquele lisinho ali. Olha aí, moçada. Que beleza, hein? Que beleza, moçada. Olha só a Rua da Águia asfaltada. Gente, que top, moçada. Que top. Que show de bola. Olha só que beleza. Tá bem quente. Tô aqui todo do lado aqui, ó. Já pensou se o YouTube tivesse aí como falar de temperatura. Eu tô aqui do lado. Tá quente. Parece que você tá do lado de um forno aqui, ó. Olha lá. Fez aquelas duas... Aquelas duas primeiras ali, né? Agora fez essa aqui, né? Aí aqui, ó. Tá um pouco mais alto, tá vendo? Não sei se você consegue ver que tem um relevo aqui, ó. Bem aqui tem um relevo, ó. Aí quando essas máquinas passarem, aí vai ficar tudo no mesmo nível. Elas vão... Vai compactando, né? Vai compactando e vai abaixando. Tá vendo? Olha lá. Então, moçada, é isso aí, ó. Que beleza, hein? Hoje, moçada. Hoje. Julho de 2021. Asfalto na Águia Automecânica. Show de bola, hein? Olha só que... Top. Top. fazer essas filmagens externas aqui o celular esquentou agora e as máquinas também na frente da oficina e eu coloquei dentro congelador só para esfriar rápido olha aí e essa essa máquina aqui é interessante ó ela tem quatro pneu atrás tá vendo olha tem quatro atrás e na frente tem três aí perceba que a posição dos três é justamente no intervalo daqueles quatro lá então ela passa de forma por igual onde os outros quatro passam os três preenchem o intervalo da do rastro do outro não vai para frente para trás nesse ciclo sem fim ou melhor até frente e olha que interessante agora lembra que um relevo aqui quando a máquina passou aqui espalha o asfalto então perceba perceba que aquele alto relevo que ali assumiu já tá aqui no visual tô olhando tá igualzinho o salário fala a verdade é engenhosidade né o asfalto ficou bauladinho aqui tá vendo ó com as baladinho porque a chuva agora né quando a rua era de terra a chuva infiltrava na própria terra agora agora tem que correr ela tem que ir por tem que ir por e para as bocas de lobo não é mesmo no começo do vídeo a gente colocou né as bocas de lobo eu mostrei você a drenagem sendo feita agora então moçada hoje tá encerrado o asfalto na águia tá se encerrando melhor encerrado não tá encerrando ó vai passando essa aí e veio o rolo compactador ó e foi lá voltou olha que beleza hein que beleza ficou bonito né eu tô até emocionado aqui tô olhando essa rua olha só a largura que ficou a rua a rua larga bonita e é isso aí vai parando ali tô fazendo a emenda aqui do no cruzamento a nota 10 nota 10 oi 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 o tragédia o Senhoras e senhores, o grande dia chegou, o asfalto na Rua da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. Isso mesmo, sabe? Após 19 anos nesta quadra aqui, 8 anos naquela esquina, mais 11 aqui nesse ponto, a gente finalmente chegou ao asfalto. Sensacional! Olha aí, como que foi a Rua da Águia agora? Asfalto pronto. Show de bola, né, maçada? Olha aqui, o acesso aqui na rua. Nota 10, maçada. Nota 10. Nota 10 mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso. Vocês estão vendo aí, vocês acompanham todo o processo de fabricação, drenagem, tudo o que... Tudo aquilo que é necessário para fazer um asfalto. Como eu comentei com vocês, a nossa rua é bem larga. Se não me engano é 8 ou é 10 metros. Ficou muito bom. Olha com o carro parado ali, ó. Olha o quanto que sobra de espaço na rua, tá vendo? Show de bola. Agora entra a parte do chonetão, né? O que eu vou fazer agora? Fazer um calçadão top daqui. Desse ponto aqui, ó. Fazer um calçadão daqui. Indo aqui. E fazendo a curva lá. Fechando lá no quintal, lá atrás, no muro. Beleza? Já medi aqui, moçada. Deu 277 metros de calçada. Isso mesmo. 277 metros quadrados de calçada. Olha o caminhão aí que fez a obra aí. Estamos dando aquela... Estão terminando. Já terminaram. Estão só recolhendo as máquinas, só, moçada. Beleza? Então é isso aí. Esse é um vídeo diferente. Um vídeo de domingo, certo? Não tem nada a ver com a oficina, mas tem a ver com a história da oficina. Esse canal também é pra isso. É o histórico da nossa empresa, para as futuras gerações. É um acervo histórico de informação da manutenção automotiva. Tenho certeza que daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, muitas pessoas consultarão essas imagens. Certo? Então, moçada, é isso aí. Uma jornada terminando. Nova fase iniciando. Show de bola. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Essa bênção aqui. Quem espera, sempre alcança, moçada. Quem espera, sempre alcança. Um abraço especial ao prefeito Roberto Dorner, vice-prefeito da Automatini. Foi no mandato deles que o asfalto aconteceu aqui. Beleza? Dessa maneira, nós ensinamos mais esse BDA diferente pra vocês. Feito com muito carinho e muita alegria da nossa parte. O asfalto. Águia Automecânica 4x4, rua asfaltada. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. You Nurço. Serenille. E aqui, lhe abraço. E aqui, lhe abraço. E aqui, lhe abraço. Tchau, tchau.